Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse antes, a vida espiritual ou a vida nossa, em sentido marco, em sentido amplo. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer movimento social em que a gente se enquadre, a gente precisa descrever as características daquele ambiente. Por exemplo, se a gente é de uma banda de rock, automaticamente o nosso linguajar, o nosso estilo de música, as nossas características, a nossa física, a nossa indumentária, os atornos que nós possuímos, vai caracterizar o segmento que o rock propõe. Do samba, da mesma forma, enfim, de qualquer movimento social. Se alguém trabalha na profissão de aviador, ele é piloto de avião, ele vai ter uma característica pessoal. Se essa pessoa trabalha de construtor, ele é pedreiro, ele possui uma característica pessoal. Essa caracterização, ela é inata à condição social que a pessoa se encontra. Ou seja, ela é inerente, ela possui. Como a vida espiritual também não é diferente. A palavra santidade, no seu original, não quer dizer kadosh, que significa separado, trazido para fora, tirado de um determinado ambiente e colocado em outro. Este é o processo que ocorre por meio da justificação de Cristo Jesus. Então, todo ser humano que vai desempenhar certa atividade, ele é trazido para um ambiente que será exercido. Seja ele qual for. Na vida espiritual, nós estamos chamados para fora. Cristo, em certo momento, ele diz, quem quiser, vem após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Esse constrangimento por meio da cruz, ele é chamado de separação. Todos aqueles que ouviram a Cristo e se constrangeram uma equação moral. Nós não pregamos por meio do medo. Ah, se você não aceitar Jesus, você vai ter um inferno. Ah, se você não aceitar Jesus, vai acontecer isso com você. Eu não vejo diversas palavras de equação moral, ou seja, de produzir medo. Não vejo que eu tenho isso no lugar de Jesus. Jesus sempre pregou o convencimento. De modo que a ação do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. E a expressão convencer traz o sentido original de que? Vem vencer comigo. Então, Cristo nos chama para vencer com ele. Para estar com ele convencido. E isso só ocorre por meio do constrangimento. Nós olhamos para a cruz e nos constrangemos. Então, como Cristo fez. Quem quiser, você quer vir ao Evangelho. No entanto, todos aqueles que olham para Cristo e olham para a cruz. Em termos significados, crucial da cruz, é impossível eles não se constrangeram. Todos aqueles que olham para a cruz e olham para o sofrimento de Cristo na cruz. Deus vai se constranger ao Evangelho. Ao sofrimento de Cristo. Ao grande amor de Deus pela humanidade. Por nós e pela humanidade. Então, é um chamamento. Cristo nos chama para fora. Para estar com ele. Para estar livres. Como foi vindo aqui na nossa leitura. Introdutório. Que reconhecereis a verdade. E a verdade incluso em verdade. Nós somos livres. Nós não somos marionetes. Cristo nos chamou e agora nós somos livres. E adoramos ele. Livremente. Com o nosso coração. De toda a nossa alma com um grande mandamento. De todo o nosso entendimento nós adoramos ao Senhor. Hoje aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus. E pelo convencimento do Espírito Santo. Eu fazendo uma breve leitura interna. Eu pude dizer para Deus. Olha Deus. Eu sou a alma da sua misericórdia. E já pude chorar, sentir a presença de Deus. E ter a minha alma lavada. Pelo sangue. Pela expressão das sagradas escrituras. Eu já pude ter a minha alma lavada. O processo de santificação ou a santificação. É o momento em que a santificação ocorre em primeiro momento. Quando nós somos chamados, justificados para Deus. Somos chamados para estar com Cristo. No entanto, a santificação não é produzida em seu sentido pleno. Quando nós aceitamos a Cristo. A partir de que são chamados pelo evangelho. Pelo sacrifício da cruz. A partir de então, ocorre um processo de santificação. É deste processo que eu quero me cruzar nessa noite com você. Eu quero falar com você. E quero que você saia daqui mais constrangido pelo evangelho. Mais cheio do evangelho. Mais... Tendo mais compaixão com você mesmo. E para com o seu próprio. Então, Cristo nos chama. Somos santificados separados. E agora, participamos de um processo. da qual o verdadeiro arquiteto desse processo é a pessoa bendita do Espírito Santo que nos convença. que está nesse exato momento no interior de cada um aqui nesta noite dizendo. Olha, isso não. Isso não pode. Você não pode fazer isso. Você não pode agir assim. Essa conduta, ela não encontra respaldo nas sagradas escrituras. A limpeza que eu quero fazer em você não é por meio das suas paixões, das suas vontades. Mas é a limpeza que o evangelho, que a palavra de Deus produz no interior de cada um. E então você vai entrar em qualquer ambiente social e as pessoas vão dizer para você. Você é Cristo. Porque vai resplandecer Cristo na sua vida. De modo que você vai poder dizer claramente que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma paráfrase que eu faço a mesma que o apóstolo Paulo faz. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque o processo de santificação está sendo produzido em Deus. Pois bem, tratando de característica, o apóstolo Pedro vai nos dizer que Singimos vossos lombos com a coraça do vosso entendimento. Então o vosso entendimento, o que está sendo produzido dentro de cada um aqui, está sendo produzido ao partir do momento em que você as levanta. E por meio da consciência de cada um aqui, essas características, essa vestimenta que agora não é sua, essa vestimenta que chancela a sua identidade, que confirma a sua identidade, elas são características de Cristo. Agora, o que está sendo produzido, agora, o que está sendo produzido em você e produzido gradualmente, constantemente, isso é a palavra de Deus. Você abre espaço, você abre a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, para que o Espírito Santo te possua, possua você integralmente. E com isso ele habite, ele enche a você até por volta. Veja que a água desse pó, ela tem água dele, no entanto, não está por volta. A vida espiritual ou o processo de santificação, ele não pode ficar restrito dentro de você, ele precisa ser exigido. É como se dizesse o morro, a sua mãe, a sua avó faz um morro, você irmão, você jovem, você rapaz, faz um morro e coloca o recheio dentro do morro. Exteriormente, você não consegue caracterizar em primeiro momento o que é aquilo, mas quando você cortar, você vai saber se é de chocolate branco, chocolate preto, de baunilha, você vai saber do recheio. No entanto, quando se faz a cobertura, você traz a característica e de longe, sem mesmo precisar cortar ou abrir, você consegue perceber qual é o gosto, qual é o sabor. De longe, o homem, os homens, as pessoas precisam saber o que você é, quem você é, porque a santificação tem que produzir. Como dizia aquela mulher de tsunami, a tsunami de tsunami, ela olhava para ele e falava, lá passa um grande homem de Deus, porque é o processo de santificação. Ele revelou um homem tão separado, mas tão separado, que aquela mulher conseguiu visualizar virtudes na vida dele. Esse processo de santificação, ele também deve ter algumas nuances, precisamos caracterizar também para que não se confunda santificação com segregação social. Às vezes, eu me depargo com muitos pregadores dizendo, olha, você tem que andar até hoje lendo um texto, o comentador daquele texto diz, olha, devemos o processo de santificação, pressupõe nós estarmos separados de determinado grupo de pessoas. É como aquele ditado tivesse equais entre nós e ele tivesse validade. Me diga com quem andas, que eu te direi que iguais. O nome disso é segretação social. O nome disso é segretação social e não de santificação. A segregação faz com que você tenha medo de se envolver com o caído da sérgio. Sabe quem entendeu o processo de segregação com o que ele se dá? O sacerdote que descia e viu o homem cair no caminho de Jericó. O sacerdote que subia para Jerusalém e viu o homem cair no caminho e descia para Jericó. Ele não se comunicava com ele. Ele não conseguia se comunicar com o aflito. O nome disso é ausência de compaixão. É se doer com o caído. Isso chama-se segregação. Da mesma forma, o levita passou de lado porque ele não conseguia. Ele não tinha, isso chama-se, falta de linguagem evangélica e evangelística. Porque quem tem a linguagem de Cristo, quem vive a linguagem de Cristo, não é segregado. Eles se envolvem com os menos afortunados. Eles se envolvem com aqueles que estão caídos. Então, santificação, meus queridos, não confunda com segregação. Porque, ainda que a palavra, em seu sentido etimológico, traga um sentido de separação, mas não é criar uma redonda para você, para que você não se misture com ninguém. Jesus, em sua oração sacerdotal em João Salvinano, capítulo 17, vai dizer, Pai, é uma espécie de tiro do mundo, mas que o livre do mal. É para entrarmos no mal, Jesus. Orando a Deus, livre do mal. Então, esqueçam-nos. Sabe aquele drogado? Eu acredito que vocês têm força espiritual. Porque se vocês vêm aqui, com todo o interesse por Cristo, no culto, oferecer o seu culto, a sua oração, a sua responsabilidade, a proatividade de adorar a Deus, quando vocês teriam muitas oportunidades lá fora. É porque vocês têm força de sentar com caídos e dizer, olha meu filho, ainda tem saído para você. A salvação ainda veio te alcançar e eu sou o ministro. Eu sou o ministro, como Paulo disse, que os homens considerem como um ministro de distância do Evangelho. Eu sou o ministro. Eu sou o ministro do Evangelho. E a santidade que opera em mim, que habita em mim, por meio de Cristo Jesus, aquilo que você consegue ver está cingido em mim, pode transbordar, pode transcender, pode irradiar até a sua vida e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vamos chamá-los para fazer vista grossa quanto aos que estão caídos. O sal na saleira é a santidade, é a expressão da ineficácia da santidade. O sal que não salga é a expressão da ineficácia da santidade. Porque a santidade, ela envolve... Eu costumo dizer sempre que você já viu do remédio perder a eficácia frente à doença? O remédio cura. A doença abre espaço. A doença não se contém diante do remédio. O sangue está sob os umbrais da sua porta. O pecado não tem eficácia sobre a sua vida. E você tem mais poder para influenciar do que é sempre influenciado. Então a santidade, ela influencia, ela não se deixa influenciar. Ah, mas eu cuido do meu aspecto moral. O que vão dizer de mim se me ver sentado junto aos caídos? Junto aos drogados? Junto aos erros? Junto à prostituta? Junto àqueles que são a vergonha da sociedade? É a escolha da sociedade. Quero dizer para você que Jesus, ele pegou, ele não agiu de forma imoral em momento algum. Mas Jesus sentou com os publicanos, com os fariseus. Jesus sentou com o doente, com os leprosos. Os leprosos vieram até ele. Lembra dos dez leprosos? Se lembram deles? Os leprosos vieram até Jesus. Olha, nós queremos ser livres. Olha, eu quero ser livres. Vamos se apresente ao sacerdote. E eles forem no meio do caminho, voltou. E Jesus falou, olha, cadê os outros? Né? Então Jesus esteve no meio social da sua época. Enquanto João Batista, veja que o homem nunca se conforma, ele sempre vai criticar. Enquanto João Batista foi chamado de louco por comer mel silvestre e gafanhotos. E gafanhoto, Jesus foi taxado de pomilão e beberrão. E sentou com a escória da sociedade. Mas salvou a todos quando chegaram. Se compadeceu de todos quando correram até Cristo em busca da salvação. Ele não se preocupou com o seu aspecto moral. Embora nunca agiu imoralmente, mas não se preocupou com o julgamento moral que o terceiro pode fazer. Então nós, cristãos que somos santos, nós somos aqueles que temperamos o mundo. Nós somos aqueles que olhamos para o caído e movemos de íntima compaixão. E nos compadecemos e corremos atrás do bêbado, do drogado, daquele que se prostitui. Nós não devemos ter constrangimento algum com que os terceiros vão falar. Com os julgamentos preceptados dos outros. Nós não precisamos nos preocupar porque é maior o que está conosco do que o que está lá no mundo. Maior o que está conosco do que aqueles que nos julgam. Paulo vai dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para você que Cristo habita em você e que o Espírito Santo habita em você e exerce esse processo de santificação. Paulo vai dizer que não há lei, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Porque quem opera em você é Cristo. Quem está em nós é Cristo Jesus. Quem habita em nós é maior do que o que está no mundo. É maior do que aquele que nos condena. É maior do que aquele que nos aflige. Portanto, sentindo os vossos bônus com o vosso entendimento. Ou seja, o entendimento da palavra por meio de vossa consciência. Seja sábio e esperai inteiramente pela graça de Deus. Quero dizer para você, santo e santo de Deus. Qual tem sido a vossa expectativa com o mundo? Não crieis mais expectativas com o mundo. A vossa expectativa deve ser nada mais, nada menos pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia! Tendo que comer, que se vestir, estejais com isso contente. Porque isso é graça. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não estejais, não estejais aflito ou aflita solicitos. Porque esse tipo de atitude não opera o processo de santificação. A santificação de Deus não produz solicitude. A santificação de Cristo Jesus não produz ansiedade, mas produz a graça, a misericórdia. que a misericórdia de Deus produz alento, produz paz, a santificação produz paz, alento para a alma, conforto. Para a alma. Para a alma, vai nos dizer o acordo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olá, como um filho Co de Deus. Nós devemos ser obedientes a Cristo. Até que ponto sermos obedientes? Até quando? Até em que circunstâncias devemos ser obedientes a Cristo? Obedientes até a morte E morte de cruz Obediente Porque morte de cruz foi Cristo Que suportou E nós como servos de Cristo Se formos Levados a cabo A nossa vida A pena capital Em qualquer circunstância Devemos ser obedientes ao Evangelho Aleluia Porque isso pressupõe a palavra de Deus Como filho amado Filhos obedientes Não conformados Com este mundo Aleluia O mundo nos oferece Muitas ofertas Muitas bandejas O mundo traz Muitas facilidades Mas nisso não opera O amor Nisso não opera a justiça Nisso não opera A graça A misericórdia de Deus A bandeja As bandejas Os manjares do mundo Não opera a justiça de Deus E como diz a palavra de Deus Não nos conformados Com a consciência Desse mundo Mas como é santo Aquele que vos chamou Como é separado Olha A santidade Não nos exime Com os caídos Com os caídos Com a humanidade caída Na cruz Se esgueirou Fungindo dos laços Do laço do passagueiro Da peste perniciosa Porque isso É o que diz A palavra do Senhor A Bíblia Sagrada Nos chama Para ser santo Porque Cristo Nos chamou Para ser santo Para revestir A couraça Da justiça Para revestir As características Do evangelho Para se mostrar Como luz Como sal Como aquele Que vive E permanece Porque aquele Que vive da fé Aquele que age Por fé Não se desvanece Mas antes Se renova Se renova Constantemente A sua vida Não é por vista A sua vida É por fé O seu comportamento É por fé E não por vista Aquele que serve A Cristo Ele vive Uma vida diferente Uma vida Em que responde A sua evangelho Uma vida Em que Não se caracteriza Pelas coisas Desse mundo Pela aquisição Desse mundo Mas pelo Resfluidor Que vem com alto Aleluia Aquele que vive Em Cristo Resplandece As características Do evangelho As características Do céu As características Daquilo Que nós Iremos receber As promessas Na vida Daquele Que é santificado Naquele que Viu o processo De santificação Quando você Encontra o ímpio Ele consegue Observar em você As promessas De Cristo Aleluia A primeira promessa É Você é frente Ou seja Você recebeu A promessa De filho Logo Logo Vamos entender Também Que se você É filho Logo Você é dele E coerter Por Cristo Jesus E irá receber A coroa De justiça E irá chegar Na glória Você Aleluia É algo Das promessas De Deus É isso Que o mundo Precisa ver É isso Que o mundo Precisa absorver No entanto Senhores Eu volto A tese De que se você Não consegue expressar De que se você Não consegue Demonstrar Com o mundo Lá fora O que O que habita em você Ou seja Se você é Segredado A tal mundo Se você é Separado A tal mundo De não se misturar De não estar presente De não se envolver Socialmente Com as pessoas Lá fora Se movendo De íntima compaixão E esse processo De santificação Na sua vida Está fadado Ao fracasso Pois ele precisa Produzir Ele precisa Produzir E eu volto De novo Na tese Ele precisa Produzir Um pecador Aleluia Ele precisa Produzir O constrangimento Ele precisa Produzir Aleluia O convencimento De que Olhar Para a cruz Ele olhar Para você E olhar Para a cruz E ver características Similares E ver características De Cristo E ver Cristo Habitando em você E ver Cristo Movendo seus atos E ver Os seus projetos A sua vida Sendo regida Por algo Sobrenatural E você ver Que o mundo Lá fora Vive Vive Desespero Vive Aflito Moribundo Ansioso Vive Em tempestade Aleluia E você Vive Em retidão Você vive Em paz Constante Você vive Uma vida Em paz Você vive Uma vida Com alento Que o mundo Não consegue Compreender Aleluia O mundo Não consegue Compreender Aleluia Porque você Consegue manter A sua família Equilibrada O mundo Não consegue Entender Porque os seus projetos De escola De faculdade Estão dando Estão dando Certo O mundo Não consegue Entender Porque Te viram Ontem Aleluia Há dez anos Atrás E consegue Olhar Para você Do mesmo Propósito Na mesma Na mesma Redidão Um mundo Tão líquido Um mundo Tão volátil Que as pessoas Hoje estão assim Amanhã Estão de outra Forma E você Consegue Continuar Com o Aral Do filho Porque você Se afirma A palavra Porque a palavra Que estrutura Como diz Paulo Eu como sábio Arquiteto Por sobre Vós O fundamento Mas olha Como cada um Ele fica O que é que Paulo quer dizer Paulo está dizendo Olha O fundamento Ele não Move nem Para a direita Nem para a esquerda É isso O que te faz Estar de pé É isso O que faz Com que você Esteja firme Constante Este homem Essa mulher Moral Que foi ontem Que é hoje E que estará sempre E que estará Nas gotas O poder Porque o que te Firma É o evangelho É esse processo De santificação Que começou Em você Que está sendo Aperfeiçoado Pelo Espírito Santo E se concluirá Como Paulo diz Aleluia Antes do som da luz Na trombeta Aleluia Nós seremos Transformados Esse corpo Será transformado Da imortalidade Da impossibilidade Aí sim Se concluirá Aleluia Em Cristo Jesus Todo o processo De santificação E nós iremos Para o céu Estaremos ali Juntos com Cristo E com ele É Overemos Aleluia Aleluia E setaremos A mesa Como Abraão Isaac Jacó E as coisas Velhas Se passaram E esse Tudo se faz De novo Aleluia Aleluia E não haverá Mais choro Não haverá Mais franco Ou seja Tudo que nos Corrompe Tudo que nos Faz chorar Hoje Tudo que nos Faz ficar Desesperado Aflito Ansioso Lá será Pleno Lá será Recleno Lá não haverá Dúvida Lá não haverá Resquiço Fagulha De fraqueza Porque nós Seremos Revestidos Mas até lá Meus queridos Nós devemos Continuar Esse processo Por meio Da palavra Na oração Na leitura No jejum Na limpeza Que a palavra Faz É a palavra Por meio Dela Aleluia Constrangido Pelo Espírito Santo Mas seremos Limpos Mas não Obstante A isso Se movendo De íntima Com paixão Olhando Para os caídos Olhando Para os oprimidos Aqueles que se Encontrem Em prisões E dizendo Que Cristo veio Para libertar E que você É o elo Que você É o canal E por meio De você Aleluia Aquela alma Aquela vida Vai ser Restaurada Você tem Feito Isso Aleluia Ou você Não suporta Mais o seu Vizinho Ou você Não suporta Mais os seus Parentes Ou você Não suporta Mais os seus Amigos Eu digo Tudo isso Porque o mundo Que vivemos É o mundo Individualismo Onde as pessoas Se contentam Ficam horas E horas Te alugando Com o celular E as amizades E o Tete a tete Aquela conversa E você consegue Fazer uma breve Leitura Da vida espiritual De como se Encontram Seus amigos Como se Encontram Seus parentes Como se Encontram Seus vizinhos A condição Espiritual A condição Financeira A condição Social A integridade Física Moral Só com Meio de uma Conversa Só com Meio de uma Amizade Um afeto Mútuo Se consegue Perceber Se consegue Ter tato Dessas Necessidades Humana Isso aqui Ainda não Conseguiu Substituir Esse afeto Essa proximidade Essa compaixão Aleluia E daí Você Numido Por meio Da palavra Você Alcança Essa vida É isso Que precisamos Fazer É o contato Entre as pessoas É a compaixão Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Somos egoístas Somos egoístas De modo que Jesus Sabendo disso Ele disse Que olha Quando aquele Homem Da lei O questionou Acerca Qual seria O grande Mandamento E Jesus Citou A lei Mosaica Falando Do grande Mandamento E Jesus Olha Sabendo disso E aí Estou incorporando O texto Sabendo que Vocês são Prejunçosos Sabendo que Vocês são Agarentos Sabendo que Vocês São Individualistas São egoístas Eu vou dizer Que esse relacionamento Com Deus Ele só tem Validade Ele só tem Ele só se Substancializa Ele só se Incorpora Ele só Cria Corpo Ele só Sai do ideal Para o mundo Real Se você Amar o seu Próximo Amar o seu Teu Deus Sobre todas as Coisas Sobre o seu Interé Sobre suas Emoções Sobre todas Suas forças Igualmente Se você Amar o seu Próximo Sabendo disso Só há Perfeita Relação Entre Deus Se houver Uma relação Horizontal Entre nós Jesus Atrelou O grande Juntamento Com o relacionamento Com nós Então A santidade Ela só se dá Com o meio Desse exercício Aleluia E daí Não tem como Falar de próximo Hoje com vocês Porque o tempo Passa rápido O tempo Passa rápido Mas eu só Quero trazer Uma Uma Provocação Para vocês Que é a seguinte Você consegue Quantificar A palavra Próxima Quantificar Quantos que é Você consegue Quantificar A palavra Próxima Você consegue Mensurar A largura A altura E profundidade De onde é Que você encontra Não próximo Cheguei até Determinado A altura O próximo É só Até aqui Eu cheguei até Determinado A fundura O próximo É só Até aqui Na largura Da mesma forma Ou na Quantidade Eu cheguei Em bilhões De pessoas O meu próximo É só Até aqui Você consegue Mensurar A expressão Próxima Ninguém Consegue Mensurar A expressão Próxima Então O seu próximo É todos E ainda Para complicar Jesus Pega O texto Sobre A expressão Próxima É o povo Samaritano E Jesus Vai pegar Só para complicar Dois extremos Dois povos Que não se Complicavam Judeu e Samaritano Para dizer Olha Até os inimigos Podem ser Próximos Quanto mais Qualquer O inimigo É a relação Mais tóxica Tóxica Na humanidade É a tal Relação Da inimizade O homem Vai a guerra O homem Vai aos tribunais Mas naquela Naquela Passagem Jesus Fez De propósito Para dizer Olha Até neste momento Quando a vida Humana Estiver em Risco A rixa A contenda Quando a vida Humana A integridade Da vida Humana Estiver em risco Toda rixa Toda contenda Todo mal Dizende Tem que ser Deixado de lado Para atender Para socorrer Para se compadecer De íntima Por isso Ele narra A parábola De nossa E o homem Deus nunca Deus nunca Se levantou Um pouco Uma hora Se reuniu Com os anjos E a vida E a vida Hoje eu Acordei Se deu um dó Ou não Hoje eu quero Eu vou procurar Um homem Para Integrar de apoio Eu não sou bem Com um homem Eu quero Integrar de apoio Deus nunca Viu risco Quem virou Quem virou De Deus Foi um homem Quem se revelou Contra o Criador Fomos nós Nós Revelamos Contra Deus Todos os dias Com nossos atos errados Nós nos revelamos Contra o Criador Deus nunca se revelou Deus sempre E se moveu De Adão se revelou E caiu Sobre toda a humanidade A rebeldia De Adão E para provar Eles não entenderam Que A parábola Do bom samaritano Estava quando Cristo se manifestou Que ele olhou Assim Não viu O juro Sequer O homem Era revelado Inimigo De Deus Quando Cristo se manifestou A humanidade Estava revelada No meio De Deus Quando Cristo Não Há um justo Sequer Jesus Eu vou trazer Luz Para vocês Porque eu Me manifestei Mas vocês Não entenderam Eu Abri mão Da rebeldia De vocês E estou Me movendo De íntima Com a comparação Vocês Não entenderam Isso aí Eu vou trazer A parábola Do bom samaritano De modo Que aquele samaritano Abri mão Tanta risca Que tinha Para se envolver De íntima Com a comparação Eu Trouxe a parábola Mas eu Que fiz isso Quando eu Manifestei A minha manifestação Desde o nascimento Até a cruz Eu fiz isso Para te salvar Mesmo você Sendo rebelde Um rebelde Mundo mais Reincidente A grande Das paixões Eu estou Dizendo Que eu Quero Te santificar Eu Te justifico Te chamo Rebelde Te chamo Pelo teu nome Te justifique E agora Te santifico Mas só Será salvo Aquele que Permanecer Até Quantos dias De justificação Até o fim De justificação Não adianta Fazer comigo Um bom tempo E Se destraviar Do mundo Santificação É até o fim Então Então devemos Ser santo Porque A humanidade Suja Não amassava O pecado Desce o ser Criador Se despindo Da sua glória Puro Imaculado Sem nenhuma mancha Desce ele Aqui no meio Eu te pergunto Quem é você Santarrão Pra não se Compadecer Do caído Quem é você Pra dizer Que agora Você só anda Com quem É mais santo Do que você Quem é você Que foi Justificado Lembra da parábola Do credor Incompassivo Que ele correu Com a sua dívida Toda E disse Senhor Mas a minha dívida É impagável É a mesma O Senhor Sabe que é impagável Eu Wagner Não pagaria A minha dívida Você Não pagaria A sua dívida Só o sangue Puro Carmesim Na cruz Rasgou Aquela Cédula Que era Contra nós Só o sangue Puro De Jesus Foi capaz De fazer isso E aquele Credor Que vai Cargar o seu Senhor Senhor E agora O que eu faço O Senhor Eu quero dizer Um texto aqui Bíblico Que diz que A misericórdia Triunfa Sobre o juízo Ela triunfa Porque Era o que Que o Senhor Deberia fazer Diante da dívida Executar A dívida Olha Mas eu devia Executar A sua dívida Como que se Executa A sua dívida Hoje a gente Pode compreender Uma decisão Judicial O comerciante Vai lá Te leva Judicialmente Produz Uma coisa julgada Um direito Adquirido Que é o que Que é uma decisão Judicial E por meio Daquela Decisão Judicial O juiz Vai ver A sua Conta Bancária Se você Não tem Dinheiro Na conta Bancária O juiz Vai ver Algum Móvel Um carro Uma moto Alguma coisa Se não tem carro Não tem móvel Uma casa Uma fazenda Um sítio E vai te Executar De alguma forma Para aquele Credor Que chegou E disse Olha Eu não Consigo Pagar A dívida Essa é a situação Da humanidade Diante de Deus Jesus Didaticamente Está explicando Olha gente Eu vi Estou dizendo Que o homem Não pagava A sua dívida E aí o senhor Ouvindo De íntima Compatia De repente Olhou que todas As circunstâncias Foram adversas A quem serve Não escuta Não choveu Aquele ano Então não produziu A crise foi grande O comércio Não vendeu Tem muito Individamento Que o pessoal Não está pagando O que compra Tem muito fiado Vamos lá Eu vou percoar A sua dívida O motivo Eu vou percoar A sua dívida E Cristo Diz Que é Tempo Onde Houve júbilo Além do mundo Saiu alegre Muito Olha a santidade Que tem Que todos Você alegre Por Cristo Jesus Ah eu cheguei aqui Eu confesso Para vocês Que Eu chorei A alma Quando a gente Veio a palavra Isso Que você Vem aqui E recebe Tudo isso De Cristo Que graça Tudo isso De Deus Você se assenta Quando Fez E princesa Quando Outrora Não tinha Essas características Temos Temos As nossas dívidas Ainda Que o processo De santificação O pecado Pressupõe É É Aquisição De dívidas Todos os dias Mas por meio Da misericórdia Do constrangimento Nós somos Levados Pelo Espírito Santo A nos convencer E pedir perdão Pelas nossas dívidas Todos os dias Então Aí você Adora Com o coração Cheio de júbilo Alegria Aí você Sai na porta E quando Eu caio Do lado Mas rapaz Isso é um vagabundo Você encontra Desafortunado Em ser Dilojo Porque de repente Está com fome Está Deficado Né Já te causou Injustiça Só que as injustiças Que as pessoas Provocam em você Já não produz Mais alegria Do Espírito Santo Porque Jesus Diz em Mateus Ali quando ele fala Na bem-aventurança Ele diz Olha Bem-aventurados Sois vós Quando vos Percebirem Justamente Pelo meu nome E alegrar E os exaltais Porque assim Percebiam Os profetas Que foram Antes de você Quando alguém Age justamente Contra você Você se alega Ou você Que a pessoa Faz alguma coisa Contra você E você Fica estressado Porque você já Provocou também Outra pessoa Aí não Aí você tem que ficar Právio Agora quando é Pelo nome de Cristo Quando é Pelo evangelho Quando é Por conta Do que Cristo Fez na tua vida Essa Essa clareza Que briga em você Do seu rosto Que as pessoas Olhem o seu andar As pessoas Olhem as suas vestes E falam Aquele é um santo De Deus Aquele é um babaca Aquele é um beijo Realebre-se Porque a santidade Essa é uma característica Que o mundo lá fora Não conhece Alegre-se Exalte Porque a santidade Produz essa limpeza Que o mundo não compreende O evangelho A palavra do evangelho É loucura Para os pereços Mas para nós É poder De Deus É poder De Deus Para a santidade Então se alegre Então sai aquele homem Feliz Da frente Daquele seu senhor E ele encontra O seu conselho Que era menor Que ele Que se via Que por virtude Devia a ele E ele chega E paga o que me deve Esse é nós Somos nós Que fomos justificados Com Cristo E saímos aí E por fora E somos indiferentes Somos egoístas Somos prepotentes Não temos paciência Ou seja Dizemos que somos justificados Mas os frutos do Espírito Que alcança o caído Que alcança o desafortunado Não Que deveria alcançar Melhor dizendo Não alcança ninguém Porque não há fruto Produzido Não há fruto Que produz Nem você Então você sai lá fora E ele diz Olha Você me deve E aquele seu conselho Vai dizer Ô rapaz Me perdoa aí Eu não tenho como Te pagar E aquele camarada Se ilhou Né E lançou Aquele conselho Na prisão Até que pagar Se o último O que que vai Acontecer Com aquele santo Que a santidade dele Não promove Efeito algum A santidade dele A santidade dele Não impacta Ninguém A santidade dele Não alcança Ninguém Antes Pelo contrário A santidade O que ele diz Ser santo Provoca Provoca escândalo Provoca nojo Não produz Alento Paz Mas produz Richa Contenda A contenda É o gérmio Da guerra O homem Os homens Pra ir na guerra Precisam Se contendem Que mesmo Ver o que está acontecendo Com as nações Por aí Agora Vivem naquelas guerras Uma dá resposta Pra um Outra Uma dá resposta Pra outro Aqui é uma Contenda Que combinará Que chegará A guerra Então a contenda É o gérmio Da guerra Que produz Você Produz Guerra Produz Sensão Produz Visão Deus Não habita Nesse tipo De comportamento Nesse momento Pode ter Certeza Que alguém Está te falando Do Senhor Sabe quem Esse alguém A Bíblia Diz Que o diabo Está dentro Do trono De Deus Testificando Contra nós Ele testifica Todos os dias Contra você Olha lá Tu não perdoou A vida dela Lá O que ela fez Com o outro lado A Bíblia Diz Que aquele Senhor Ele quase Se revirou No avesso Não está aí Ele quase Se revirou No contrário E pegou Aquele cérebro Eu te perdoei Uma dívida Muito maior E uma dívida Menor Agora Você requer Que o outro Sétio Eu quero dizer Eu quero dizer Para vocês Aqui eu compro A mensagem Cuidado Santificação Não é Segregação Social Santificação É Ser alcançado Pela misericórdia Ser montado Pelo evangelho Alcançado Miseráveis Santificação É Cristo O exemplo De santificação Como ele diz Ser santo Porque eu Senhor Sou santo Olha santo Mas esteja no meio Embraído Esteja no meio Dos desafortunados Dos meus favorecidos Alcanças Com a misericórdia Que eu vos alcancei Isso é Processo De santificação Porque se você Não fizer isso Eu quero dizer Para você Para todos Que nos ouve A Bíblia Sagrada Diz que O juízo De Deus É sempre Misericórdia Ele vai Lançar Nas trevas Exteriores Todos Que deveriam Ser bem Aventurados Misericordiosos E bem Aventurados E agir Misericórdia E não agir Todos Aqueles Que foram Imbuídos Possuídos Pelo Espírito Santo E cheios De frutos E deveriam Partilhar E deveriam Distribuir E não Distribuiram Esses Serão Lançados Nas trevas Do Senhor E o mais Interessante Vamos dizer Então ele diz Olha o nome Para vocês Então vamos Fizeram Muitas maravilhas Ele vai dizer Olha Eu vos direi Afaçai-vos De mim Malditos Porque eu não Vos conheço Você foi Indiferente Com o estrangeiro Que bateu A sua porta Você foi Indiferente Com o que Saco Você foi Indiferente Com o faminto Você foi Indiferente Com o aflito Com o triste Com aquele Que estava noivo Eu não Vos conheço Então Santificação É um processo Minucioso E essa Tua moral Social Ela será Colocada Em cheio Todas as vezes Que você estiver Sentado Com carinho Vão perguntar O que aconteceu Com ele Aquele jovem Naio Participou Daquela igreja Canta tão bonito Mas parece que ele está Se desviando Ele está no meio Não Você vai estar Alimentando Você vai estar De comer Você vai trazer Esperança Você vai trazer Fé No meio Da palavra A santidade Tem que produzir Isso A santidade Só é Possível Se nós Nos convertemos A tal O ponto De alcançar Esses objetivos Este é o processo Esteja presente Aquele seu Amiguinho Que Está vivo Ele não precisa Mais de remédio Agora doente Ele precisa O que você tem feito O que nós Temos feito Qual tem sido O preenchimento Do nosso tempo Nós preenchemos O nosso tempo Com o que É com o evangelho Lendo a palavra Meditando na palavra Orando Chegumando Nós preenchemos O nosso tempo Com o que Será que Essa saída Que é tão importante Para ver Que ele não tem Ela está sendo difícil Porque nós Propiamente Não estamos Tendo É porque Nós estamos Facil E aí Fica difícil Alguém vazio Levar Alguma coisa Será que Não é por isso Porque alguém vazio Não tem nada Para dar Para oferecer Agora Quem Quem conhece As sagradas Escrituras Quem conhece As sagradas Escrituras Ele chega Em um ambiente Em que está sendo Estornada a palavra Ele fica doido Querem falar O que é Porque é Uma fonte Que transborda Quando você Chega Em algum lugar Duas Três Palavras Você já Falou De Cristo Duas Três Palavras Denuncia Você Diante Da aflição Dos problemas Que está Na sua família Ou em qualquer lugar As pessoas Falam A diferença Ele não Fica aflito Ele não Fica desesperado Ele sabe Lidar Com situações Porque Quem promove Isso aqui É a palavra A palavra Está te lavando Você é lavado E purificado Pela palavra Lindo Santificado Pela palavra Só é Que conduz Isso Agora Vamos Não amar Isso aí Porque O mundo Porque o Ser vazio Não tem nada Para preencher Precisa preencher Você precisa Estar cheio Você precisa Estar cheio Mas Deus Nos trouxe Aqui Nesta noite Acredito Nós não estamos Aqui Como obra Ou acaso Nós estamos Aqui Porque Cristo Nos deu Anil Aqui Nesta noite Em torno Das suas Sagradas Escrituras Em torno Da sua Santa Palavra Para nos dizer Que nós devemos Ser santos Assim como Cristo E como vai Começar Esse exercício Toda vez Que você Ler A vida Sagrada Toda vez Que você Ouve Uma mensagem Você vai Olhar O seu ponto De partida É Cristo Espera aí Mas Cristo Ele agiu Diante das circunstâncias Como? Cristo Agiu Como? Ele esteve No meio Dos piores Da sociedade Ele esteve No meio Do doente Do caído Não é assim Que eu vou achar É assim Que eu vou fazer Independente De qualquer Coisa O seu Objetivo É o terceiro E não Realizações Pessoais Hoje as pessoas Querem se realizar Hoje as pessoas Querem se projetar Elas fazem As coisas Para se projetar Para se Aparecer Mas nós O nosso objetivo Aquele que ama Deus E é o próximo É a projeção Do próximo É sempre o terceiro Amém Eu convido a igreja Para as portas De pé E quero Orar Na igreja Para que a gente Conclui o trabalho Na pregação Nação Do que é passo Aqui em direito Vamos orar Agradecer a Deus Por essa palavra Maravilhosa Querido Deus E a terra Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Estivemos aqui Senhor Mais uma vez Na tua casa Para te louvar E agradecer O teu santo Deus Através Os louvores Aqui Que foram Entuados Os índios A árvores Os índios Augustos Todos eles Tocaram o meu coração Senhor Pegaram a minha alma E prepararam a minha alma Para ouvir a tua palavra Deus Deus Ou mais do que qualquer Uma nessa noite Eu fui impactado Pela tua palavra Pelo processo de santificação Essa palavra de santidade Aponta o Senhor De encontrar Outras vidas E essas outras vidas Que possam se fortuna E poderiam um E render aos teus pés Senhor Isso só pode acontecer Por meio da tua palavra Da leitura da mesma Da oração, do jejum Da santificação Deus, em nome de Jesus Pela, estrada Olhando para o aflito, olhando para o desafortunado Em nome de Jesus Senhor, abre os nossos olhos Para ver as nazetas do mundo Porque o mundo está de amém O mundo está frito Com suas aflições E nós devemos olhar e nos compadecer Por meio da tua palavra Por meio do teu Santo Espírito Eu te rogo e suplico Nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus